Oi galerinha, deixa eu botar ele na minha cama Não que ele vai correr, ele é danadinho Olá galerinha, bom no vídeo de hoje a pedidos de vocês eu vim mostrar a rotina do meu hamster Olá, então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o seu like e se inscrever no meu canal caso você não está inscrito E também não se esqueça de ativar a notificação para não perder nenhuma novidade porque ele está super legal Então bora lá Ai galerinha, vou falar a 555 mil vezes O Youtube mudou, sim o Youtube mudou Para você que chegou agora no meu canal, seja bem vindo no meu canal Se você se inscreveu e deu bastante like Você já é uma abelhinha e se você for um menino você já é um zangão Então seja muito bem vindo a nossa família Ferrão, a nossa família de abelhinhas e zangões Então o Youtube mudou Só se você der o seu like que ele vai enviar vários vídeos super divertidos para vocês Vai estar aparecendo lá Eduarda Ferrão postou um vídeo super divertido para você assistir e se divertir E também não se esqueça que eu tenho um canal de games Muito obrigada a todos que se inscreveram nesse canal aqui e lá no meu de games, tá bom? Já pensou a gente chega a 100 mil no canal de games? Ó E ele vai estar aqui em cima dos cards e o link na descrição do vídeo Então bora deixar de enrolação, bora deixar de blá 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 e bora começar Galerinha, então se você não viu o vídeo que eu ganhei meu hamster Olaf vai estar aqui em cima dos cards Então, quando eu vi ele, ele estava muito assustado, estava muito nervoso Porque tinha muita gente lá na casa da minha avó E muita gente falando, muita gente gritando, muita gente querendo pegar ele, fazer carinho Então ele ficou um pouco assustado e um pouco nervoso Então até mordeu meu pai Quando eu cheguei em casa, o Olaf, meu hamster, já estava um pouquinho mais calmo Já estava um pouquinho mais tranquilo, na boa, de boa na dele E a gente aproveitou e soltou um pouquinho ele pra ele andar um pouquinho por aqui E depois ele já estava super, super, super acostumado comigo Eu podia pegar ele, coisa que eu nem conseguia, porque eu tinha medo que ele me mordia Mordesse É, que ele mordesse Então, fiquem aí com o videozinho que eu mandei pra minha avó Pra vocês verem como é que ele estava se acostumando super rapidinho comigo E poucos minutos acostumou comigo Olha isso Ele está muito tranquilo na sua mão Eu estou na mão da minha mãe Ai, bui Não, fica aqui E o Paçoca está se sentindo isolado porque está a família inteira, tá? Eu, meu pai e minha mãe com ele e o Paçoca está lá Eu sou tão lindo Eu sou da minha mãe Calma Olha isso Agora eu vou mostrar onde o Olaf está Onde ele gosta de dormir e tal E ele está lá no meu quarto E agora eu vou mostrar um pouquinho da rotina dele, né, Duda? É, bora Gente, não reparem a bagunça do meu quarto Pelo amor de Deus Galerinha, não tinha lugar pra deixar o Olaf Nós tivemos que colocar aqui no quarto da Duda Na bancada da Duda Porque na varanda pega muito sol E olha o Olaf está dormindo Na varanda pega muito sol Deixa eu tentar pegar ele aqui por cima Nessa hora de manhã ele gosta de dormir aí Na varanda pega sol E na sala o Paçoca ficava latindo muito Porque via ele ficava latindo É, e o Paçoca é ciumento Agora de manhã o que você faz com ele, Duda? Quando você acorda Então, quando eu chego aqui, quando eu acordo Eu sempre venho dar bom dia pro Olaf e pro Paçoca Então, eu dou bom dia pro Paçoca e depois pro Olaf Olaf e depois o Paçoca Então, o Olaf, ele é noturno Hamster, meu pai me falou Hamster são noturnos Então, de dia, ele é tipo coruja Coruja de dia gosta de ficar dormindo E à noite, sair pra brincar Que coruja que brinca Mas tudo bem E hamster também é assim Hamster é... Ele gosta de dormir de dia, né? Enquanto eu vou pra escola Então, isso é até bom Porque ele não vai se sentir tão solitário Tão sozinho, tão triste Porque ele é noturno, então... Ótimo Porque eu também sou noturna Eu adoro a noite, né mãe? E se você deixar vai dormir a outras horas da manhã Eu botei a comidinha aqui E a comidinha já tava ali no meio Olha A água dele vai ter que trocar, Dudinho Porque tá vazia Tem que botar mais um pouco de comida pra ele Deixa eu tentar abrir aqui Abre aqui, Dudu O mãe só puxa assim pra cima Ah, tá Olha, galerinha Deixa eu ver, tá vendo? Esse negocinho que a gente coloca no fundo Olha como ele dorme Olha Pera aí, não dá pra pegar ele direito Deixa eu tirar a roda aqui Pera, pera, pera Tipo, Duda Tipo, a casinha Olha como ele dorme, galerinha Isso, ó Ui, ui Tá me incomodando Ah, bocão Tá me incomodando Essa luz na minha cala Ele tira tudo E dorme Ele gosta de dormir debaixo das coisas, tá vendo? A Duda botou Então, como vocês viram Ele tá aqui dentro E sempre que eu saio Sempre que eu vou dar bom dia pro Paçoca Ou tomar meu café da manhã Eu sempre fecho Porque ele sai, vem aqui E gosta de ficar aqui em cima E eu tenho medo e tal Porque ele é muito ninja De ele fazer alguma coisa Ele acordou, galerinha Olha Ele tá roendo alguma coisa ali É a comidinha dele Duda, tira essa água daqui Tirar Ai, já tem que botar mais água pra ele Gente, eu gravo pra galerinha também Botando água Olha Ele tá roendo alguma coisa lá, galerinha Tá limpando Galerinha Pra botar a aguinha dele É só abrir aqui E botar a aguinha Gente, aqui tem uma medida Que é até aqui Então eu vou botar até aqui Ah, e ele não bebe tanta água de manhã Eu fechei aqui, fechei aqui Galerinha, agora eu vou botar a água do Olaf E não preciso botar água de manhã Pelo menos Toda manhã, né Porque ele não bebe tanta água Ele bebe mais à noite Porque é a hora que ele se exercita Ele fica também com isso Galerinha, ele passa a noite inteira Brincando na rodinha Foi Deu uma passadinha bem Não tem problema não Ao contrário, Dudu Isso aí, ó Gente, eu acho tão bonitinho Esse canudinho Fala assim, ó Né, mãe? É Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ficou Galerinha Mãe, você não tá pegando Eu tô tentando, Duda Pera aí Olha isso Ih, ele ficou grande assim, né Galera, ele não é desse tamanho todo não Ele é miudinho É miudinho É, mas no vídeo ele tá parecendo enorme Ai, tomara que ele não cresça Então, Duda Assim, peraí Eu não sei botar isso aqui Como botar Ah, é de encaixe Se encaixa assim, né Aí você põe aqui, ó Será que ele vai vir beber água? Vai, Dudu Olha lá Olá, Fih Olá, Fih Gente, se tramei, desculpa Sou eu que tô gravando Agora dá pra mãe Ah, tudo ele comendo Põe assim embaixo Isso, 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 isso Oh, quem é isso aí? Que sato Olha isso, gente Ele cava Ó, cavando Então, agora eu vou pegar ele um pouquinho Pra vocês verem um pouquinho melhor ele E também pra fazer o carinho do bom dia Então, gente Ele ainda tem comidinha, galerinha Não precisa colocar A casinha dele tá limpinha Porque ontem de noite nós limpamos Então não tem cocô Não precisa limpar E eu não sei pegar ele E a Duda se enrola um pouquinho pra pegar o Olaf Ah, meu Deus Batalha Duda contra o Olaf Não, ele se mexeu Eu pensei que ele ia me morder Gente, se a gente tá fazendo alguma coisa errada Pegando ele de algum jeito errado Se ele tá comendo e a gente tá atrapalhando ele Botem aqui embaixo nos comentários Se vocês têm hamster E o hamster já tá acostumado com vocês Né, mãe? Pra gente poder Aprender, né? Porque a gente tá se acostumando com ele E ele se acostumando com a gente Mas a gente tá amando esse foco, olha Saiu? Saiu? Pelo, pelo Ai, Duda pegou Ficou com medo, Dudu? Gente, aí ele sempre fica aí Quando ele não quer que você pegue, né, mãe? É Mas eu quero pegar ele Ah, eu quero te mostrar pra galerinha, Olaf Fia rapidinho É um minuto Vou te pegar assim Nem que eu botei essa roda aqui Gente, eu lembro que eu botei a roda Não morre Ele é mexendo com a boca Ai, eu vou te cheirar pelo... Ai, ele botou o dentinho em mim Ele botou o dentinho em mim Será que ele me mordeu? Hoje Olha o rapaz Olha, ele quer subir na roda Nem uma roda no alto Olha, ele subiu Peraí, Dudu Deixa eu ver Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Vai, brinca, Olaf Ele tá se sentindo inseguro aqui em cima Tá não Deixa eu descer a rodinha Elevador Não, não, não Entra Aí Gente, ele gosta de ficar aí Ele gosta de ficar, ó E de vez em quando ele vem aqui, ó E começa a roer Mas eu tô aqui em cima Não vou deixar ele sair, não Aqui, olha Olha essa cala É muito fofinho De quem parece um anjo, mas não é Não, não É muito elevado Olha isso, gente Ele é ninja Ah, agora eu não consigo pegar ele Ele vai vir pra dentro de casa Galerinha Essa é a rotina do Olaf Eu queria pegar ele Mas ele não deixou eu pegar Eu vou tentar Se vocês querem, né A rotina dele da noite Deixem aqui embaixo nos comentários Bota Faz a rotina da noite do Olaf Que eu vou olhar os comentários E eu vou fazer Então Na noite Eu vou tentar pegar ele Pra gente brincar um pouquinho com ele Porque dessa vez não deu Ele entrou pra casinha Essa casinha é miúda Eu não consigo pegar nada Lá dentro Galerinha Eu consegui pegar um pouquinho o Olaf Eu não consegui pegar ele muito, muito, muito bem Então ele tá assim Né, mãe? Oi, galerinha Deixa eu botar ele na minha cama Se não que ele vai correr Ele é danadinho Olha que fofo, gente Olha que ratinho mais fofo Ai, ui, 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 mãe Ele tá saindo, mãe Mãe, ele tá saindo Olha, galerinha Ele na cama da Duda Duda segura Mãe Duda Esse rato é danado Galerinha, não vai dar muita confiança Pô, Olaf, não É porque ele tá um buraquinho E ele quer ir no buraco Porque ele é hardcore De cor Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do Olaf Deixa aqui embaixo nos comentários E se vocês tem um hamster também Botem aqui embaixo nos comentários De qual o nome dele Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dê seu like Se inscreve no meu canal E tchau, tchau Ah, também não se esqueça De me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Espero que todos vocês me assistem Tchau, tchau Até os próximos vídeos Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura